Música Moradores do Córrego do Bom Jesus reclamam do prejuízo causado pelo javaporco. Trata-se de uma espécie híbrida de javali, que não é nativa da Mata Atlântica. Os animais invadem as plantações e acabam com as lavouras. Já teriam ocorrido pelo menos 20 casos na cidade. Os moradores afirmam que se trata de aproximadamente 30 animais. O engenheiro agrônomo Murey Amater já recebeu várias reclamações de produtores rurais que não sabem o que fazer para proteger a lavoura. Está na boca do povo da zona rural, o javaporco, que tem atacado várias plantações. Mais de 20 produtores já vieram pessoalmente relatar problemas como esse para mim. Este agricultor perdeu metade da plantação de milho. Segundo ele, no terreno de 7 mil metros quadrados, a área devastada corresponde a pelo menos 4 mil metros de extensão. Os animais conseguiram passar por baixo da cerca de arame farpado. Os rastros estão por toda parte. Nas espigas ficaram sinais de mordidas. Em alguns pontos é possível encontrar pelos do animal enroscado no arame. Esta já é a segunda vez que os javaporcos causam prejuízo ao agricultor. O primeiro ataque aconteceu no final do ano passado. O plantio foi quase todo perdido. Vem à noite, você não sabe a hora que vem, né? Para ficar vigiando, precisa trabalhar de dia. É vivo disso, da lavoura. Ele chegou a ficar 10 noites de plantão junto com alguns moradores do bairro para tentar capturar os animais. Mas não conseguiu. Tem muitos produtores aqui perto que já pensaram em desistir de plantar? Tem. O biólogo Renato Aguiar alerta para o risco que os produtores estão expostos ao enfrentar o animal. Os javalis são animais violentos. Agressivo, perigoso. E além do que, o risco também do produtor está sendo enquadrado no artigo de lei federal de proteção à fauna. A lei proíbe a caça de animais nativos da Mata Atlântica. No caso do javali, é necessário ter uma autorização do Ibama. No sentido de se dar uma autorização especial para diminuir a população desses animais em determinada região. Porém, essa autorização especial emitida pelo Ibama é um processo longo para estar se justificando, então, o abate desses animais. Então, não só o abate, como a captura desses animais no ambiente natural, mesmo sendo exótico, é proibido por lei.